. 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 Pode relaxar velho, vamos cuidar dela direitinho Pode ir, pode ir Oxi, depois dessa tua paralisia tu não pode mais fazer nada Tu vai ver o que eu vou fazer, tu não pode fazer mais nada Tu tá aí parado sem saber de nada Posso fazer tudo agora, tudo Tu não pode fazer nada Vou pedir ao meu pai para dormir aí O teu bagulho vai ser doido, tu vai ver Tu não pode fazer nada mesmo Não pode fazer nada Tu não pode falar nada Tu é uma deficiente Não pode falar, não pode ver Não pode nada Tu vai ver Pronto, como eu estava te falando Meu menino é um menino bom 14 anos agora na juventude Estou lutando por ele para crescer um homem Agora a tua filha, assim, eu não notei muita Muita, como é que se diz Não evoluiu muito não Mas se Deus quiser ela vai melhorar a paralisia É, se Deus quiser Eu torço muito dela Valdênia Valdênia era uma menina muito alegre Quantas vezes eu via a Valdênia correndo aí no terreiro Brincando, se divertindo Eu dançava muito Eita Eu torço muito por ela, ela merece melhorar Não, deixa de novo Você é meu amigo É, Dede Sua esposa foi embora, mas você tem amigo Agora vamos pra lá que a comida já está no fogo Vamos lá Tá perto de mim Você não sabe o que eu vou fazer Eu acho que é mentira, Valdênia Tu fala Claro, eu vi tudo Tu acha que eu sou totalmente paralisada? Eu não sou não Eu vi tudo que você está tentando fazer comigo Você não viu nada não, viu? Eu vi tudo sim Vi sim Pai Ô pai, vem cá Filho, o que foi? Não foi nada não, filha Ela nem fala primeiramente Então pai, o senhor sabe que eu estou me recuperando aos poucos Até já consigo ficar em pé E a gente combinou, né? Que quando chegassem visitas assim, pessoas estranhas E que eu percebesse algo de diferente E eu me tornasse uma pessoa vulnerável E foi o que aconteceu, pai Ele tentou me embulinar E nesse mundo daqui, tu está ganhando mais nada do Pedro? Carlinhos, pelo amor de Deus Carlinhos Tu meti um medo para a mulher, eu não vou abrir, Carlinhos Uma pessoa dessa não, sempre que não faz nada Desculpa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Desculpa, vai lá Tu vai levar uma ação no Raul Vamos embora para casa? Obrigada, meu irmão Obrigada Deve meu amigo, me perdoe Viu? Me perdoe, me desculpe Tá certo, meu irmão Tá perdoado Tudo bem Tudo bem Eu vou dar um jeito nesse menino, certo? Deu um jeito nele, viu? Eu vou dar Você tá aqui, cara Não vou colocar essa pessoa na nossa casa, não Tenha certeza, não Absoluto Tá certo, pai Obrigada 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 Tchau 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 Tchau